Galera, levantei os bancos do carro, você que gosta de Play 3, Play 4, Super Nintendo, ó, muita coisa chegou, tem mais lá atrás, lá no porta-mala. E assim que chegar em casa, eu mostro pra vocês o que chegou, gente, eu tô quase meia-noite aqui na rua, peguei aqui uma ruazinha melhor aqui pra eu fazer esse vídeo pra vocês. Então bora lá, deixa seu like, se inscreve no canal aí, que essa correria de hoje aqui valeu a pena o seu like e a sua inscrição, beleza? Bora lá ver o que chegou. Já ia me esquecendo, e o melhor, vai tá tudo disponível pra venda, pra bonitar a sua coleção, tá? Então, meus contatos estão aí nos comentários e também na descrição desse vídeo, não perde tempo, me manda mensagem aí, isso aqui vai rapidão, gente. Estamos chegando na famosa rotatória de Itacoaquecetuba, pois é galera, é aqui que eu me escondo, Itacoaquecetuba, vamos lá que ainda tem chão ainda pra chegar em casa. Olha aí galera, chegando em casa agora, olha só, saco cheio de game, várias caixas aqui cheias de games, sacola, aqui ó, mais, e ali também, ali que tá o top, hein gente? Ali que tá, olha, vocês vão ver. E esse foi o resultado da caçada galera, vou mostrar pra vocês em detalhes aqui, né, como falei, tem muitos joguinhos aí de Play 3, Play 4, Xbox, e ali ó, que é legal, hein, só jogos de Super Nintendo, todos são originais, beleza? Vou mostrar pra vocês agora no detalhe, vamos começar por aqui ó, começar do começo, né? Ó, vieram alguns joguinhos de Nintendo Wii U, aqui, coisinha boa, tá bom? Jogos de Playstation 2 também ó, veio uns jogos bacanas, GTA San Andreas, tá vendo que tá com preço aqui ó? É, geralmente não vai ser esse preço tá gente, que isso aqui eu comprei de um rapaz que ele tinha uma loja, ele vendeu tudo, entendeu? Essas coisas aqui não foi barato, se você comprar de colecionadores ou de lojistas, né? Que é ultimamente, como que a gente tá conseguindo pegar essas coisas, o pessoal sabe de preço, né? Então infelizmente a gente não pega barato, né? Pega um pouquinho abaixo só pra gente poder ter o nosso lucro justo aí e poder trabalhar. Então pessoal, isso aqui vai tá tudo disponível pra venda, tá? Tô passando aqui pra vocês no detalhe, pra vocês verem aí, veio muita coisa bacana, bastante coisa aí legal pra abonitar a sua coleção, Então, acrescentar aí, deixar a coisa mais maneira e também todos estão conservados, tá? Ó, bastante coisinha legal, jogos aí de Xbox 360 que vem aumentando muito o preço desses jogos, né? Olha só que maneiro essa edição aqui do Injustice, vem até com um filme, né? Nesse caso aqui você assiste o jogo e joga o filme. É a brincadeira que eu sempre falo com jogos assim, né? Bom, e aqui, gente, joguinhos de Play 3 que tá a maior febre, são os preferidos de vocês agora, né? Os jogos de Play 3 tá aqui, ó. Muita coisa aqui também que é mais difícil de encontrar, ó. The Godfather. Tem umas coisinhas legais aqui, ó. Isso aqui vai fazer sucesso na live. Lembrando que temos live toda terça e quinta-feira, às oito e meia da noite aí no canal. Ó, esse jogo aqui tava sumido, hein? Need for Speed Carbon. Ele veio lá do Play 2. Aí tem esse remasterizado aí pro Play 3. Tava sumidão. Faz tempo que eu não vi ele, ó. Ratatouille. Muita coisa maneira, hein, gente? Ó, aqui mais alguns joguinhos que eu deixei em pé. Lair. É, Legendary. Kung Fu Panda. Olha só. Assassin's Creed. E aqui temos uma coleçãozinha de favoritos, ó. Vários favoritos. Aí também, beleza? Uncharted. Assassin's Creed. Ezio Trilogy. American Collection. Ó, Sega Rally. Need for Speed. Vocês vão vendo aí. Tem alguns comuns, né? E também tem alguns que são mais difíceis de conseguir, né? Os Dragon Boys. Os Transformers. Castlevania. God of War. Ó, GeForce. Caramba. Da hora isso aqui, hein? Alguns Rock Band e Guitar Hero também, né? Ó, Mafia. Vários Narutos. God of War Oranges Collection. FIFA 18. Persona. Hatch de Clanks. Harry Potter. Tem um Harry Potter aqui que é difícil de conseguir. Eu acho que é esse, ó. Ó, Fear. Anarche Rain. Call of Juarez, né? Temos aqui os dois. Bem legal. Resident Evil. God of War Saga. Tem mais aqui em cima. Mirror Edge. Esse jogo aqui, geralmente, a gente só encontra ele em mídia digital. Temos aí agora mídia física. Mod Nation. Prince of Persia. Ó. Face Breaker. Esse aqui é... Nossa, esse aqui eu nunca nem vi, gente. Os Cavaleiros do Zodíaco, né? Tem o Ghostbusters. Zero Zero Sete. Muita coisa maneira. Ó, FIFA 19. Esse foi o último FIFA lançado pro Playstation 3. Temos também aqui o PES 18, que foi o último PES lançado pra Playstation 3. Alice Madness. Muito bom esse jogo aqui. Tá cada vez mais difícil de encontrar. Os Ninja Gaiden. Ó, Capcom Essentials. Também difícil esse daqui, ó. Ashura's War. The King of Fighters. Homem-Aranha. The Last of Us. Ó. Mais outro Homem-Aranha aqui embaixo. Tá bom? Lost Planet. Naruto. Resident Evil. Resident Evil. Operation 2. Revelations 2, desculpa. Mais Guitar Hero. Dante's Inferno aqui na Luvinha. One Piece. Temos dois One Piece aqui. Marvel vs Capcom. 3. Ultimate Marvel vs Capcom. Vários Call of Duty's. Vários Far Cry's. Blur. Ótimo jogo, hein, gente. Blur. Silent Hill também ali, ó. HD Collection. Street Fighter. My Sphere ali embaixo. E acabamos o de Playstation 3. Agora vamos pra cá, ó. Que eu sei que vocês estão curiosos pra saber também essas fitinhas de Super Nintendo. Quais são os títulos. E tá aqui, galera. São 65 fitas de Super Nintendo. Todas originais. Uma já foi vendida, que foi a Top Gear 1. Essa não dura, né. É vendida instantaneamente. Vamos lá, ó. Vários joguinhos bons, ó. Zombie Eat My Neighbor. Team Star. Rei Leão. Samurai Shotdown. Donkey Kong 3. A edição Million Seller. Donkey Kong 1. Baitas jogos aqui, galera. Todos vão estar disponíveis, tá bom? Lembrando. Aladdin. The Adventure of Batman e Hobbit. Muito bom esse jogo. Super Mario All Stars. Aqui é uma coletânea com Mario All Stars mais Mario World. Castlevânia, Lamborghini, Doom, Aero Acrobat, Doom Troopers. Baita jogo esse aqui, viu, gente. Você não conhece? Coloca no YouTube aí. Vê a gameplay. Bem legal. Ó. A fita mais rara que tem no Super Nintendo é essa, hein. Super Mario World. Mario Paint. Ultimate Mortal Kombat. Muito bom. Ó. Outra fita aqui, ó. Mega Man X. Super Adventure Island. Vários joguinhos bons, ó. Super Mario Kart. Pinóquio. Um ótimo jogo, Pinóquio. Ó. Mais uma Mario World aí. E eu achei Island. Esse jogo aqui, ele está sumido, tá, gente. Difícil de estar encontrando esse jogo hoje em dia. Aero Acrobat. Double Dragon. Mais uma Mario World. Castlevânia, Drácula X. Ótimo jogo. Esse aqui também, gente. É um jogaço, viu. É difícil de encontrar a fita preta, assim, ó, desse jogo. Beleza? Street Fighter 2. E aqui a última fileira, ó. Super Bomberman 2. Baita jogo, né. Sou fã de Bomberman. Esse aqui, gente, também, ó. Super Buster. Ótimo jogo. Esse aqui eu jogava nos fliperamas. Depois veio a gameplay desse joguinho aqui. É bem satisfatório de jogar. Rise, mais uma Mario World. Super Street Fighter 2. Ultraman, mais uma Mario World. E esse daí, gente, foram os jogos de Super Nintendo, tá bom? E também os jogos aí dessa aquisição. Vai estar tudo disponível pra venda, tá? Você gosta também de nova geração? Olha aí o tanto de Play 5 que chegou. Tudo disponível. Beleza? Meus contatos estão aí nos comentários, galera. É nóis. Eu sou o Sedu, vendedor e colecionador de videogames. Maior distribuidor de videogames que você conhece aí do Brasil. Estamos aí à disposição com o intuito de aumentar sua coleção. Deixar cada vez mais bonita, beleza? Contatos aí nos comentários e descrição.